Alô, Imperador de Ipiranga! Canta forte, minha escola! Arrepia! Sou cabra da peste! Eu sou! Filho do agreste! Sim, senhor! Vou bater no peito! Sou Ipiranga, sou o Imperador! Sou cabra da peste! Eu sou! Filho do agreste! Sim, senhor! Vou bater no peito! Sou Ipiranga, sou o Imperador! E o sol? O sol brilhou! Castigou o meu sertão! E a fome? A fome assombrou esse povo sofredor! Que tem o quê? Que tem orgulho do seu chão! Esperança! Esperança! Me faz sonhar! Acreditar! Com muita fé! E fé em Deus, enfim! Um profeta! Nas suas visões! E alucinações! Diz que a seca vai ter fio! O sertão virou formar! E no mar vem ver! Vem ver! Nas águas do velho Chico! Um milagre tão bonito! Acontece! E se você está ouvindo formar! E no mar vem ver! Vem ver! Nas águas do velho Chico! O milagre tão bonito! Acontece! E assim! O nordeste quem diria? Vai crescendo dia a dia! É tanta fruta pra exportar! Tem abacaxi na cor de inglesa! Um banquete sobre a mesa! O mundo! O mundo saborear! E as flores! As flores que eu vi brotar! Meu pai disse isso! Vão enfeitar! Se a minha cana já foi tradição! Hoje é o quê? Hoje é o meu que tá na boca do povão! Eu sou! Sou capra da peste! Eu sou! Filho do agresti! Sim senhor! Vão bater no peito! Canta-me! Sou empiranga! Sou imperador! Sou capra da peste! Eu sou! Filho do agresti! Sim senhor! Bate no peito! Vão bater no peito! O que é que eu sou? Sou ipiranga! Sou imperador! E o sol? O sol brilhou! Vão bater no peito! Castigou o meu serdão! E a fome! A fome assombrou! Esse povo sofredor! E tem o quê? Que tem orgulho do seu serdão! Esperança! Esperança me faz sonhar! Acreditar! Que fé em Deus, enfim! Um profeta! Um profeta! Nas suas visões, voou! E alucinações! Diz que a seca vai ter fim! O serdão virou com o mar! E não há vender! Vender! Nas águas do velho Chico, um milagre tão bonito acontecer! O serdão virou com o mar! E não há! E não há vender! Vender! Nas águas do velho Chico, um milagre tão bonito acontecer E assim, o nordeste quem diria, vai crescendo dia a dia É planta fruta pra espontar, tem abacaxi na cor de inglesa O banheiro de sopa me ameaça, o mundo do sapoia E as flores, as flores que eu vi brotar, não pode se isso, vão enfeitar Se a minha cana já foi dançada, hoje é o que? Hoje é o mel que tá na boca do portão Eu sou, sou da Manapeste, eu sou, filho do Agrestes Sim, senhor, bate no peito, minha espada, no peito Alô, Jumil, eu sou de terra, alô, até aí Eu sou, filho do Agrestes Sim, senhor, bate no peito, sou Ipiranga, sou Imperador Sou cabra da peste, eu sou, filho do Agrestes Sim, senhor, bate no peito, sou Ipiranga, sou Imperador Sim, senhor, bate no peito, sou eu, filho do Agrestes Sim, senhor, bate no peito, sou eu, filho do Agrestes